Na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 49 anos na cidade de Almenara por tentativa de obsídio. E você vai falar sobre isso, Fantônio. Muito bem, Nipamé, qual é o problema de uma pessoa procurar a delegacia para renovar a carteira de identidade? Em princípio, problema algum. O cidadão chegou até a delegacia, por gentileza, eu quero renovar minha carteira de identidade. A pessoa, o atendente, fez a verificação, cruzou as informações. Quando aparece na tela aquela tarjazinha vermelha, o sinal de alerta, aí o investigador pediu, só poderia aguardar um momentinho, por favor? Aí chamou o outro investigador e mostrou a tela para ele. E aí o cidadão foi convidado a mudar de sala. Ele estranhou, mas por que mudar de sala? Falei, não, só me acompanhe, por favor, nós vamos ali para aquela outra sala, o atendimento do senhor. Aí quando chegou lá nessa sala, o investigador informou a ele, pô, tem um mandato de prisão contra o senhor por homicídio tentado. Esse homicídio que aconteceu em 2014, ele foi investigado, indiciado, e aí a justiça decretou a prisão dele, só que até então ele estava foragido. E ontem foi encontrado, Nipamé. Foi cumprido o mandato de prisão, ele está recolhido ao presídio de Almenara, e aí a importância do sistema informatizado que detecta na hora e a importância também, né, da pessoa. Desde 2014, Nipamé, oito anos e o cidadão não sabia que tinha um mandato de prisão contra ele, foi cumprido, já está recolhido. É, Fantônia, a gente sempre fala de homicídio para todo lado, né? Não interessa se é Jequitinhonha, se é Mucuri, se é Vale do Ar, se é Vale do Rio Doce. Há pouco o Tomás estava contando um caso, aí volta você falando, né? É uma constante aqui na nossa região, essas questões relacionadas ao crime contra a vida. seja homicídio consumado ou tentado, mas a polícia vai trabalhando nesse caso, né, Fantônia? Polícia civil vai atuando, vai pedindo o mandato de prisão, a justiça vai autorizando, vai cumprindo, vai tentando tirar a descolação, mas a gente sabe que é a volta. Aí a pessoa volta, aí começa a reiterar na prática do crime que a gente fica no meio dessa violência sem fim aí. Obrigado.